Eu quero convidar os amigos de Campo Grande e região para prestigiar o Hospital de Amor. Estamos lançando o título de capitalização MSK, que irá contribuir diretamente para a nossa unidade de Campo Grande. Contamos com a sua colaboração e de toda a comunidade. Participe e concorra a vários prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 5 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, um creta. Isso mesmo, um creta. MSK te ajude e concorra. MSK.